Esse é o Mariano de Magic. Eu vou mostrar pra vocês que a faca tem licenio. Tem licenio aí. Tem licenio aí. Tem licenio. Todas tem licenio. Mas tem licenio que eu fiz. Me puse nome. Este se chama Magico. 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 Saluda. Magico. O número... resumindo. Mariano de Magic. M grandfather Alenma. O número. M grandfather Alenma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL